Se a sua dúvida diz respeito à função nitrogenada amina, sua fórmula geral, classificações, nomenclatura oficial, nomenclatura usual, você está no lugar certo. Se você não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Thiago Santângelo, sou professor de Química e você está no meu canal, Olha a Química aí. Venha comigo que eu vou te ajudar. Bom, pessoal, e nessa videoaula a gente vai falar tudo a respeito da função nitrogenada amina. Vem comigo. Eu começo falando aqui da definição das aminas. Gente, as aminas derivam de uma molécula inorgânica, a amônia, cuja fórmula é NH3. Então, está aqui, estou te apresentando a fórmula da amônia, NH3. Percebam que o N é um elemento da família 5A ou 15 da classificação periódica. Isso significa que ele é um elemento trivalente, ou seja, ele vai formar sempre três ligações químicas. E no caso da amônia, o nitrogênio se liga a três átomos de hidrogênio. Pô, Thiago, e o que a amônia tem a ver com as aminas? Pois então, gente, as aminas são obtidas a partir da substituição de um, dois ou três hidrogênios da amônia por substituintes orgânicos, metil, etil, fenil, isopropil e por aí vai. Tudo bem? Então, em função dessas substituições, a gente vai classificar as aminas como amina primária, amina secundária ou ainda amina terciária. Beleza? E qual é a diferença entre essas aminas? Se liga. Amina primária. Está vendo que eu escrevi um R aqui do lado esquerdo? Então, galera, na amônia não existia esse R. Na amônia, o N se encontrava ligado a três Hs. Para amônia virar uma amina primária, eu substituí esse hidrogênio que eu sombreei na coloração amarelo por um substituinte orgânico, metil, etil, propil. Tudo bem? Agora, para amônia virar uma amina secundária, eu vou precisar de dois substituintes ligados ao N. E aí, para eu ter dois substituintes ligados ao N, eu vou pegar dois hidrogênios da amônia e vou substituir por esses dois radicais. Lembrando que esses radicais podem ser iguais ou diferentes. Ou seja, eu posso ter aqui um CH₃ ou metil e aqui eu posso ter um propil. Beleza? Ou posso ter metil de um lado e metil do outro. Seja de uma forma ou de outra, eu estarei diante aqui de uma amina secundária. E para a gente chegar na situação da amina terciária, a gente vai precisar substituir os três hidrogênios da amônia. Esse, esse e esse. Substituir pelos radicais R, R' e R''. Repara que na amina terciária não vai sobrar nenhum H ligado ao N. Na amina secundária, existiam três H's, eu substituí dois e sobrou um. E na amina primária, existiam três H's, eu substituí um, sobram sempre dois H's conectados ao N. Tranquilo? Posso avançar? Agora que a gente já falou sobre a classificação das aminas, vamos cair dentro da nomenclatura oficial. Vem comigo. Está aí para vocês a regrinha de nomenclatura. A gente vai citar sempre os substituintes em ordem alfabética e, na sequência, o prefixo, que vai nos dizer a quantidade de carbonos na cadeia principal, o infixo, que vai dizer o tipo de ligação química entre carbonos, ou seja, se tem apenas ligações simples, se tem uma dupla, duas duplas ou uma tripla, e vai terminar com a palavra mágica amina. Ok? Vamos, então, ao primeiro exemplo. Bom, aqui eu não tenho nenhum substituinte. Eu tenho uma cadeia carbônica formada por um único átomo de carbono. E aí, qual é o prefixo quando só tem um carbono? Prefixo met. Como não tem dupla e não tem tripla entre carbonos, o infixo é an. E como isso é uma amina, vai terminar com a palavra amina. Está aí a nomenclatura do primeiro exemplo. Metanamina. Quando eu vou para o exemplo de baixo, eu percebo aqui dois carbonos e dois carbonos, o prefixo é et. Novamente, como não tem dupla nem tripla entre carbonos, o infixo é an. E por ser uma amina, vai terminar com o sufixo amina. E no último exemplo desse slide, a gente tem aqui uma cadeia carbônica com um, dois, três, quatro, cinco. Poxa, professor, então é a pentanamina? Quase. O que está faltando aí? Está faltando a gente indicar a posição do nitrogênio, a posição que caiu o grupo funcional. Ele está conectado em qual carbono da cadeia principal? Vamos numerar? Eu vou começar a numerar do lado direito, porque o NH2 se encontra mais próximo da extremidade direita. Então, está aí. Caiu na posição dois. A nomenclatura oficial para essa amina será pentan, pente, porque são cinco carbonos na principal, an, porque todas as ligações entre carbonos são ligações simples, dois, amina, para dizer que o grupo funcional encontra-se ligado na posição dois da cadeia carbônica. Tranquilo? Pentan, dois, amina. E agora? Agora vão aparecer aí outros substituintes orgânicos, né? Mas vamos lá. Quem é a cadeia principal, hein? Deixa eu destacar aqui a nossa cadeia principal. A cadeia principal é essa que eu estou destacando na coloração azul. Percebam que essa cadeia pegou o carbono conectado ao grupo funcional, mas também pegou os dois carbonos da insaturação. Está legal? E a gente vai numerar da onde para onde? Quem manda é a maior proximidade com o NH2. Então, a numeração, nesse caso, o correto seria numerar da esquerda para a direita. Está aí, olha, da esquerda para a direita. Olha, na posição quatro, a gente tem um substituinte metil. Na posição cinco, a gente tem um substituinte etil. Ordem alfabética. Vamos lá, como é que vai ficar o nome disso aí? Cinco etil. Depois, quatro, metil. E agora a gente vai para a cadeia principal. Oito carbonos, o prefixo é oct. Tem só ligação simples? Ou pintou aqui uma ligação dupla? Então, o infixo é em, né? E qual é o número que eu vou dizer da dupla? O menor ou o maior? Sempre o menor. Então, vai ficar oct, seis, em. E a terminação? Amino? Ou eu tenho que dizer a posição do grupo NH2? Aonde caiu o grupo NH2? Não foi na posição três da cadeia principal? Então, eu termino com três amina. Ok? Deixa eu melhorar esse três aqui. Está aí. Cinco etil, quatro metil, oct, seis em, três amina. Bom, eu não sei se vocês repararam, mas todos os exemplos que a gente utilizou até então eram exemplos de aminas primárias. Aqui eu tenho uma amina primária. Deixa eu voltar. Amina primária, amina primária e amina primária. Agora, eu vou partir para um exemplo de amina secundária. E aí? Como é que a gente faz isso? Tem cadeia dos dois lados, professor. Pois é. Mas tem um heteroátomo dividindo essas cadeias, né? Ou seja, uma dessas partes vai ser substituinte e a outra parte, a maior, vai ser a nossa cadeia principal. Está claro aí? Olha, eu vou destacar aqui o heteroátomo na coloração amarelo. Está aí. Está claro para vocês que a parte maior é a parte que está à esquerda do heteroátomo? Então, essa é a cadeia principal, essa aqui. Tudo bem? A outra parte que está à direita do heteroátomo é um substituinte. É o substituinte etil. E aí? Como é que eu faço para dizer que tem um etil ligado ao N? Eu digo N etil. Pronto. N etil. E a cadeia principal? A cadeia principal é a parte que está em azul. Vou completar agora. Isso aqui é a cadeia principal. Beleza? Tem quantos carbonos? Não são quatro? Vamos numerar aqui. Um, dois, três e quatro. Quatro, como é que fica? Qual é o prefixo? Não é boot? Então, vai ficar boot. Qual é o infixo? An, em ou in? Como só tem ligação simples, é an, bootan. Como é amina, vai terminar com a palavra mágica amina. Mas, detalhe, tem que dizer a posição. Onde caiu aquele NH? Ele não está conectado na posição 1, mas poderia estar na 2. Então, tem que dizer a posição, pessoal. O nome correto é N etil-butan-1-amina. Tudo bem? N etil-butan-1-amina. Se esse NH estivesse aqui na posição 2, seria o N etil-butan-2-amina. Correto? Vamos avançando. E agora? Bom, agora pintou uma amina terciária. Quais são os substituintes aí? Bom, deixa eu destacar o heteroátomo. Aqui, ó. A gente vai ter aqui um substituinte pequenininho, metil. Um outro substituinte pequenininho, metil. E do lado esquerdo do heteroátomo, o maior substituinte. Com dois carbonos, que será a nossa cadeia principal. Então, como é que fica o nome? N,N-dimetil. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho dois substituintes metis conectados ao heteroátomo. N,N-dimetil. E agora a cadeia principal. Tem dois carbonos. Et. Não tem dupla nem tripla. Etan. E como é uma amina, termina com a palavra amina. Está aí. N,N-dimetil-etanamina. Beleza? Último exemplo desse slide. Já vou destacar aqui a cadeia principal. Agora a gente voltou a ter uma amina primária, né, pessoal? Eu vou ter aqui um metil. E a gente vai numerar essa cadeia de onde para onde. Percebam que a minha função orgânica está exatamente no meio da cadeia. Se eu numerar essa cadeia da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o NH2 vai cair na posição 4. Então, nesse caso, o NH2 não vai decidir por onde eu devo iniciar a numeração. Eu vou olhar para a insaturação. Está legal? O correto, nesse caso, é a gente numerar da esquerda para a direita, uma vez que a dupla está mais próximo do lado esquerdo e o grupo funcional está equidistante das duas extremidades. Bom, como é que vai ficar o nome disso aí? 5-metil. 5-metil. Cadê a principal? 7 carbonos. Épite. Lembrando que quando eu junto ali o prefixo ex ou épite que iniciam com H, o H cai. Está legal? Então, 5-metil é épite. E aí, epitam ou epitem? Tem uma dupla aqui, não é? Então, o infixo é em. E como está entre o 1 e o 2, eu digo sempre o número menor. 5-metil é épite. 1 em. E onde caiu o grupo NH2? Na posição 4. 4 amina. Perfeito? 5-metil, épite. 1 em. 4 amina. Fizemos aqui alguns exemplos de aminas primárias, secundárias e terciárias. Sempre abordando a nomenclatura IUPAC, a nomenclatura oficial. Vamos avançar, porque agora eu vou te apresentar a nomenclatura usual. Está aí para vocês a nomenclatura usual. E é simples demais, tá, gente? Como é que eu faço para dar o nome usual de uma amina, independente de ser primária, secundária ou terciária? Basta dizer quais os substituintes conectados ao n, sempre em ordem alfabética, e terminar novamente com a palavra mágica amina. Então, vamos lá. No primeiro exemplo, quem é esse substituinte aqui? Eu destaquei em amarelo. Não é o metil? Então, o nome vai ser metilamina ou metilamina. Quando eu olho para o exemplo de baixo, o meu substituinte mudou, né? Agora é um etil. Nomenclatura usual, então. Etilamina. O exemplo mais abaixo já é uma amina secundária. Então, se liga, tem etil de um lado e tem propil do outro lado. Deixa eu anotar aqui, ó, etil do lado direito e propil do lado esquerdo. Lembra que a gente tem que citar em ordem alfabética o E vem antes do P. Então, nomenclatura usual para esse caso. Etilpropilamina. Etilpropilamina. Tranquilo? E, finalmente, o último exemplo. Amina terciária. E aí, gente? Metil, metil. E aqui? Etil. Como é que eu faço agora, hein? Eu vou dizer etilmetilmetilamina? Não. Como o substituinte metil está se repetindo duas vezes, a gente vai usar o prefixo de. Vai ficar dimetil. E aí, fala para mim, o dimetil vai preceder o etil? Não, porque esses prefixos multiplicativos de, tri, tetra, penta e por aí vai, eles não são considerados em ordem alfabética, tá? Então, ah, os substituintes aqui são metil, metil e etil. Quando eu vou colocar em ordem alfabética, eu estou comparando o E e o M. E o E vem antes do E vem antes do M. Então, como é que vai ficar o nome? Etil dimetilamina. Etil dimetilamina. Tudo bem? Pessoal, gostaram do vídeo? Vou pedir, então, para você deixar aqui nos comentários a opinião, o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida. Se você gostou, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e seguir a gente lá no Instagram. Isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal. Beleza? Galera, é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês e um forte abraço.